Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho e nesse vídeo temos aqui a seguinte equação equação do primeiro grau onde temos aqui frações perceba que as frações aqui temos denominadores diferentes é ou não é? então, temos que reduzir as frações ao mesmo denominador, beleza? com isso, basta pegarmos aqui o MMC, que é o mínimo múltiplo comum dos denominadores 3 e 4 como temos primos entre si aqui, o 3 e o 4 são primos entre si basta multiplicar 3 vezes 4, 12 beleza? esse MMC vai ser o novo denominador das frações ficando assim aqui, no denominador vamos colocar o 12 beleza? com isso, feito isso vamos pegar esse novo denominador dividir pelo denominador antigo que o resultado multiplica com o numerador ficando 12 dividido por 3 4, 4 que multiplica o numerador ficando 4 que multiplica x menos 1 aqui da mesma forma temos o 12, 12 dividido por 3 3, 3 nada 12 dividido por 4 3, 3 multiplica o numerador ficando 3 que multiplica x mais 1 aqui da mesma forma bom, aqui não aparece o denominador se não aparece, então é igual a 1 ficando 12 dividido por 1 12, 12 vezes 10 120 coloque aqui, 120 beleza? perceba que os denominadores ficaram iguais então podemos cortar corta, corta, corta sobrando apenas os numeradores ficando assim 4 que multiplica x menos 1 menos até aqui o 3 que multiplica x mais 1 igual a 120 belezinha? aqui vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação esse 4 vai multiplicar cada termo aqui dentro dos parênteses assim como esse menos 3 vai multiplicar cada termo aqui dentro dos parênteses ficando 4 vezes x 4x 4 vezes menos 1 menos 4 menos 3 vezes x menos 3x menos 3 vezes 1 menos 3 igual a 120 belezinha? aqui, vamos pegar aqui os termos que tem x ficando 4x menos 3x fica apenas o x menos 4 menos 3 menos 7 igual a 120 x esse menos 7 passo para o segundo membro positivo ficando 120 mais 7 x é igual a 127 então encontramos aqui que o valor de x para esta equação aqui é igual a 127 belezinha? tranquilo? compreendido aí? então é isso aí coleguinha espero que tenha compreendido um forte abraço valeu e até a próxima tchau tchau